Enfim, mas vamos dar aquela inspecionada só pra ver como que tá, tá ligado? Nossa, mano, eu sou muito cagado, irmão, eu sou muito cagado, tio, respeita o pai, maluco, mano CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal Incluindo o sorteio em sal, é de uma Bayonetta Tiger Tuff, mano Utilizou o cupom DOG? É só preencher o formulário que tem na descrição e torcer Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caixão 1337 Eu tô arrumando já o templado, mas não se pede Pra ficar bem safe, mano, porque o bagulho hoje é o seguinte Eu vou abrir caixas e ganhar skins e eu tô almejando hoje um lucro muito alto Como esse aqui, ó, com 700 dólares E eu prefiro sair com, mano, sei lá, 1.500, é só em alto demais Vamos tentar, mano, vamos tentar Aí vocês estão ligados que esse tipo de vídeo é sempre muito louco Porque não só ganham skins como vocês também Então, ó, utilizando o cupom DOG quando forem depositar aqui Com o que dá 35% de bônus Pra quem, mano, não é bom em matemática, é sim Você entrou, depositou por cartão de crédito, boletou por skins Com esse cupom, após o depósito, você ganha 35% de bônus a mais Ou seja, você depositou 100, ganha 135 Depositou 200 reais, 270, assim vai E aí utilizando o cupom, você participa dos meus sorteios Tem um sorteio mensal, que é da Bayonetta Tiger Tuff Sorteio que vai durar o mês inteiro Lá participar é só pra encher o formulário da descrição E tem os sorteios de cada vídeo, né? Todo vídeo que eu faço desse tipo, tem um sorteio Por isso que eu digo, utiliza o cupom DOCACHORRO Utiliza o cupom DOG Não é teletro que eu vou falar, é verdade Eu faço mais sorteios que todo mundo Então utiliza o meu cupom, que é só a chance de ganhar uma skin maior E é isso que eu gosto, de pessoas ganhando skins Então, participem dos meus sorteios Vamos lá 700 dólares Eu já vou meter, mano, logo uma New Knife Hoje eu vou ser bem rápido, tá ligado? Eu quero, mano, fazer tudo sem muita enrolação E eu quero ter muito lucro, eu quero ter muito profit Então vai ser tudo muito rápido, ó Já começamos não tão bem Essa paracord não paga nem a pau, tenho certeza Pagou, pagou, pagou Sei que também tem 7, legal Vou guardar e vou abrir mais uma Com a grana que sobrou Eu vou abrir duas caixas de facas da outra, hein, mano? Acabou com a nossa grana, tá ligado? Isso paga? Isso eu não sei se paga Isso eu não pagou Isso lá Agora vamos com a caixa de faca mais tradicional Já vou abrir duas dela também Aí teremos quatro facas E, mano, com essas quatro facas eu irei trabalhar no upgrade Que é onde eu gosto, né? É um risco maior, mas... É, eu gosto Ó, profit, beleza Mais uma Por enquanto eu acho que a gente não tá no lucro A não ser que agora venha uma faca muito top Não estamos no lucro E não veio uma faca muito top Então, ó, não estamos no lucro De boa, tranquilo Vamos tentar dar um upgrade nessas facas agora E aí, qual a minha dica? Pega uma faca aqui e joga safe O que é jogar safe? Você colocar uma porcentagem pra dar certo alta Porém o lucro não será tão alto Então, ó, aqui eu quero transformar uma faca de 197 dólares Em uma faca de 266 Eu tenho 74% de chance Porcentagem alta É um upgrade de, tipo, 70 dólares? É, mas foda-se É um upgrade Deu bom É assim que eu aconselho vocês a jogarem, tá ligado? O safe, mano Uma faca de 130 dólares Será que a gente consegue transformar em um item de 200? Já é bom Muito bom Aqui, ó 60% de chance Safe Safe, 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 safe O item aquecimento de aço ainda, né? Flip autotrônica Eu vou fazer a mesma coisa 73%, ó De 180 pra 245 Mano Boa, safe Nosso lucro já tá muito bom, viu? Nosso lucro já tá muito, muito bom Não tá ruim Agora eu jogo essa Bowie Que é o nosso item mais barato Eu vou tentar mais Shadow Daggers E tem Doppler, vai 124 Dols Easy Easy, easy, easy Quanto que temos? Deixa eu dar uma olhada aqui Olha, já estamos com, mano 837 dólares Ou seja Já é algo muito bom Porém, eu quero, mano Subir um pouco o nível O foda que é o seguinte Essa brincadeira eu posso me ferrar, tá ligado? Eu posso me ferrar muito Não sei, mano Ó Baianet andopper, mano Tá aqui muito Que eu curto Não sei se eu arrisco, velho Não sei, mano Olha aqui, ó Uma porcentagem boa Quase 100 dólares de lucro Eu vou tentar, mano Foda-se Nice Nice Aí, ó Mano 85 dólares Safe Eu tenho dois itens aquecimento de aço São dois itens, inclusive Que eu vou solicitar a retirada Por quê? Porque vocês sabem Que aquecimento de aço Tem aquela chancezinha De vir em azul, né? Então mesmo que eu não fique com eles Eu dou aquela retirada Pra ver se tem um azul Depois, qualquer coisa Eu recuso a oferta E continuo apostando Mas se for bom Eu já pego, né? Não é bom brincar, não E essa shadow Eu acho que eu vou guardar pra vocês Mas eu sorteio nesse vídeo Essa shadow daggers Agora O que será que eu faço com essa boa? Mano, a porcentagem tá boa, velho Tá me chamando Se eu quiser jogar mais safe ainda Eu posso tentar essa M9 Vamos de M9, mano Por favor Tem que tá bom agora Deu bom Não tem erro Não tem erro, mano Não tem erro, velho Não tem erro Tio, jogamos muito Sério Jogamos muito O fino O fino é do bino Os itens já chegaram Vamos lá aceitar Ó, tem aqui já a proposta Para corte Vamos ver Ela veio bem desgastada O que não é muito bom, né? Enfim, mas vamos dar aquela inspecionada Só pra ver como que tá Tá ligado? Nossa, mano Eu sou muito cagado, irmão Eu sou muito cagado, tio Respeito o pai, maluco Mano Isso aqui é blue jam, cara Isso aqui é blue jam Não é o melhor blue jam Mas é blue jam Eu tenho certeza absoluta, mano Velho do céu Tio, eu não tô acreditando Mano Eu falo, velho O item aquecimento de aço Pode ser, mano Uma faca nem tão legal Como a para corte Retira e vê Retira e vê Porque, mano Foda-se, seu lar Mano Nós é zica, pai Calma, eu vou aceitar, tá ligado? Mano Posso nem não aceitar um entendesse Eu não tô acreditando Nossa Pesquisando aqui no site Broskins.com Eu descobri que esse é o 13º Melhor pattern de blue jam Para as para cortes Boa, velho Boa, 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 boa Na moral Deixa eu ver a Talon Vai que a Talon tem algo em especial também, né, mano? Ah, Talon não, mano A Talon tá... Não tá ruim, mas também Tá ligado? Podia até melhor Deixa eu dar uma olhadinha na M9 Factory new Float Nossa senhora, pai Esse float tá me instigando a pegar Será que eu pego, velho? Vou pegar, foda-se E já vou retirar aqui Essa Shadow Daggers E essa Shadow Daggers, rapaziada Eu vou, ó, sortear pra vocês O que você tem que fazer Pra participar do sorteio da Shadow Daggers? Mano, utilizar o cupom DOG Aqui no CSGO.net Utilizou o cupom DOG? Tira uma print dessa aba aqui, ó De históricos de pagamentos E manda pra mim lá no Instagram Arroba cachorro 1337, mano Me envia lá Eu vou escolher o ganho aleatório Que enviou a print, tá ligado? A pessoa escolhida Eu vou mandar a Shadow Daggers Doppler Aí, teve um comentário Acho que no vídeo de ontem, mano Enfim, teve um comentário Em um vídeo recente do canal Que o cara falou Ah, é foda, né, mano? Você manda esse sorteio no Insta Mas não visualiza a mensagem de ninguém Cara, são muitas mensagens Não tem como visualizar de todo mundo Como que eu faço o sorteio? Eu pego aqui As solicitações de mensagem, ó E eu vou numerando Eu vou numerando, tá ligado? Eu vou numerando, anotando a Rob E numerando Então eu vou visualizar a do vencedor Inclusive, rapaziada Eu vou criar um Instagram Que é um Instagram Que eu não vou fazer nenhum sorteio Um Instagram onde eu vou, tipo, mano Só responder vocês Eu vou responder todas as mensagens Sem exceção Pode demorar um pouco Mas eu vou responder todas as mensagens Sem exceção Eu vou deixar o arroba aqui na tela Porque eu não sei qual será o arroba ainda Não, eu vou criar Qualquer pergunta Se quer falar comigo sobre qualquer assunto Me chama nesse arroba aqui E lá que eu vou falar com vocês, fechou? É nóis, guys Finalizamos aí o vídeo, mano Muito bem Deixa eu já aceitar a Shadow Daggers Nova de fábrica Esquece É nóis, rapazi Vamos ver todos os itens agora Todos A Shadow Daggers A M9 E a nossa nova Blue Jay Mano Nossa, tá maluco Muito bem Eu vou deixar o arroba aqui na tela 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 My line busy, take no cost Feels like I don't have no flaws Snakes in the grass, cut those off Yo, squad shady, my bros rock No break, sweet, go, 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 go Throw shade, that's a no, no, no Go high, go low, low, low Like spitting a 644 Catch money like 504 Bar like AD24 No sleep anymore, more, more Pick it up, pick it up, pick it up You see the drippin', I'm fitted up Hoppin' my car in the kitty up Secure the bag and I get the box Pick it up, pick it up, pick it up You see the drippin', I'm fitted up Hoppin' my car in the kitty up Secure the bag, y'all get the box Pick it up, pick it up, pick it up, ooh I'ma real with my day one Try to speak up, can't say none Try to dig dirt, there ain't none I'll make the money, let's save up 10 to 80, my save-ons Take the top on the base one New car, race on Fast lane, pace on Where the boo-yah, that's a flex Non-human, I ain't from another planet I'ma teleport, might vanish I'ma wake up, do damage Drawin' number seven, he's bored, though Workin' all night, you need more, though I remember nice, I was poor, though Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up You see the drippin', I'm fitted up Hoppin' my car in the kitty up Secure the bag, y'all get the box